Tem um pagodeiro também dos anos 90, não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother. Quando eu olhei eu falei, gente do céu, como o Belo tá acabado. Pra quem não sabe, não é o Belo e sim o Rodriguinho. E ele tá com um corpo muito estranho. Ele tá com uns peitão que parece a Jojo Toddynho da Fazenda. Agora só fica a pergunta, será que ele vai ganhar também, Edu? Eu acho que não, né? Porque não dá pra ter tudo. Obrigado.